Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com Câmera de segurança flagra casal furtando loja no centro. Comércios no entorno do mercado público e residências são alvos de arrombamentos e furtos. Bicicletas furtadas durante o carnaval no apartamento de vereador de Ipun foram recuperadas pela polícia militar. Blogueiro ipuense teve sua motocicleta roubada enquanto trabalhava no carnaval de Ipun. Empresário teve veículo tomado de assalto em Varjota e no dia seguinte a polícia recuperou o carro, que estava escondido em casa de familiares de um foragido da justiça. Bandidos que roubaram carro de comerciante de Ipun eram bastante organizados. Foi a constatação da PM após apreender vasto material. Discussão que começou em bar terminou com agressão a casal de idosos e mulher grávida no distrito de Donato, Pires Ferreira. O advogado que representa os suspeitos pela agressão apresentou esclarecimentos. Idosa é encontrada morta em banheiro de casa no bairro Reino de França. Jogador Clodoaldo é preso em Ipun por não pagar pensão alimentícia. Chuva com queda de granizo e raios derruba árvores na região serrana. Igreja de São Sebastião fica repleta de fiéis na missa de quarta-feira de cinzas. Indústria de água mineral de Ipun continua com o trabalho de reflorestamento das margens do Riacho Ipussaba. Passeata do Queremos Deus marca o início do Carnaval com Cristo. Mais de 130 cidades do Ceará registram chuva na última sexta-feira. Ipú teve 20 milímetros. Ipú Folia 2017 Bloco da Mala abre oficialmente o Carnaval em Ipú. Multidão marca presença no primeiro dia de Carnaval com Luiz Marcelo e Gabriel como atração principal. Bloco do Avesso mantém tradição e ocupa as ruas. Laninha Show e Saradões do Forró foram as atrações do segundo dia do Carnaval Ipúense. Segunda-feira de Carnaval teve pé de ouro e forró pra quê? Foliões se divertem ao som da banda Afoxé e Andrezinho no último dia de Folia.